Olá, boa tarde. Mais de 5 mil jovens participam em Brasília do terceiro festival da juventude rural da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O tema debatido nesta edição do evento é a sucessão rural. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do encontro. Vamos saber mais detalhes conversando com a repórter Isabela Azevedo, que está no local. Boa noite, Isabela. Boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. O encontro está reunindo jovens de todo o Brasil e de 10 países da América Latina. Entre as atividades estão painéis temáticos, apresentações culturais e eventos esportivos. Para os organizadores do encontro, essa é uma oportunidade para falar sobre a importância dos trabalhadores rurais para o desenvolvimento sustentável, além de abordar questões relacionadas à sucessão da terra. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui ao local do evento, no Parque da Cidade, em Brasília, por volta de seis e meia da tarde. O encontro vai até amanhã, Jaime. Muito obrigado pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre o terceiro festival da juventude rural. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.